No próximo capítulo da novela Todas as Flores, Rafael resgata Rivaldinho e promove encontro emocionante entre filho e Maíra. Patici descobre que Mauritânia levou um golpe de Humberto. Vanessa pede um milhão de reais para Rafael em troca da informação da localização do Rivaldinho. Vanessa informa Rafael, que descobriu onde Zoé escondeu o bebê. Rafael exige que ela cumpra o acordo e forneça o endereço. Vanessa diz que agora, não confia mais em Rafael e precisa de garantias, pedindo um milhão de reais em espécie. Rafael rejeita inicialmente, mas Vanessa afirma que ele não tem outra alternativa. Rafael concorda em pensar no valor, mas adverte que ela devia ter pressa, e ameaça caso algo aconteça com seu filho. Vanessa se retira, e Rafael a manda embora. Maíra vai até a casa de Zoé. Zoé questiona se há algo paranormal acontecendo, com um toque de sarcasmo. Zoé acusa Maíra de comprar o galo, e se intrometer em seus negócios. Maíra tenta se explicar, admitindo seus erros, e pedindo perdão. Zoé questiona a sinceridade de Maíra, acusando-a de dissimulação. Maíra revela o sequestro de seu filho por Zoé, apelando para que Zoé a compreenda. Zoé expõe Maíra como responsável. Maíra confirma ter roubado dinheiro de Zoé para comprar o galo. Zoé critica Maíra por sua atitude, afirmando que a imagem de uma pessoa inocente era uma farsa. Maíra implora por perdão, mas Zoé se mostra cética e irredutível. Zoé rejeita a ideia de Maíra, se ajoelhar e implorar, exigindo apenas a verdade sobre como ela conseguiu dinheiro para o galo. Maíra confirma ter roubado, o dinheiro de Zoé e enfrenta as consequências. Zoé decide que Maíra deve devolver o restante do dinheiro, e a expulsa, recusando-se a permitir que veja seu filho. Zoé impõe um ultimato a Maíra, exigindo mais dinheiro. Maíra, desesperada, pede para ver seu filho e suplica por misericórdia. Zoé rejeita o apelo de Maíra, enfatizando que não é uma amadora, mas sim uma profissional. Rafael resgata Rivaldinho e promove encontro emocionante entre filho e Maíra. Depois do bebê ser sequestrado por Zoé, e quase ser vendido por um casal estrangeiro, o casal comemora ao recuperar a criança. Maíra finalmente vai respirar aliviada. Como prometido pelo empresário, Rafael consegue recuperar Rivaldinho, filho do casal, após ser vendido para um casal de estrangeiros. Depois de tanta ação para o resgate, o presidente da Rhodes, leva a criança até a perfumista, e o reencontro é marcado por muita emoção. O empresário chega na casa de Judite com o filho nos braços, e diz. Te prometi que ia trazer nosso filho, meu amor, comemora ele. Eu não acredito que você conseguiu, diz ela, que se emociona, e abraça os dois. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. A gente junto aqui, exclama Rafael. Eu não estou acreditando, que estou aqui com o meu filho. Como você conseguiu isso? Pergunta Maíra. Rafael explica que só chegou até o local onde o filho estava, porque o chefe de segurança, estava na cola de Zoé. O Tenório estava vigiando a obra social da Zoé, e ele viu um carro saindo de lá. Ele foi atrás do carro. Aí eu descobri que esse endereço é o lugar que levaram a Joy. É a casa do Sansa, o chefe da quadrilha, conta ele. Então, a Zoé entregou mesmo o próprio neto para ser vendido? Pergunta Judite. Eu estava sentindo isso, comenta Maíra. Em seguida, o presidente da Rhodes, continua contando como conseguiu encontrar o paradeiro do bebê, que foi entregue pela organização para um casal de estrangeiros em um hotel. A história é longa. A gente foi nessa casa, o Tenório estava lá. Dessa casa saiu um carro, a Joy reconheceu a Débora. A Débora é quem manda na quadrilha. A gente foi atrás, e eles chegaram em um estacionamento de um hotel, diz ele. Começou me bater uma coisa doida assim, percebi que eles iam vender o meu filho. Eu invadi um quarto do hotel, e tinha um casal estrangeiro, e eles iam comprar o Rivaldinho. Eu ameacei, disse que ia chamar a polícia, e eles não tiveram o que fazer, afirma o empresário. Então, Maíra se dá conta que quase perdeu o Rivaldinho. Foi por muito pouco, que a gente ia perder o nosso filho, diz ela. A costureira avalia que Rafael se arriscou demais, para resgatar Rivaldinho da organização criminosa. Mas deu tudo certo. Agora, a gente está bem. A gente está junto, afirma ele. Após ver a comemoração em família, Judite pede que eles esqueçam essa história de quadrilha e deixem para trás, para focar no filho, e cuidar deles três. No entanto, os dois são categóricos em dizer que não vão parar, e querem justiça. Tem uma quantidade de gente que não tem, entendeu? Quantas mães estão sem seus filhos? Quanta gente eles venderam? Eu não chamei a polícia na hora, Judite, porque eu fiquei com medo pelo meu filho, mas a gente tem, que ir atrás de justiça, afirma o empresário. A gente tem que desmantelar essa quadrilha. Não dá, a gente tem que encontrar, onde fica essa fazenda onde eu fiquei presa, soltar as pessoas que estão lá, que são todas inocentes, declara Mayra. A gente vai fazer isso, afirma Rafael. Eles não podem continuar vendendo crianças, e a Zoé não pode continuar impune. Não depois de toda essa história, declara a perfumista. Em todas as flores, Patissi descobre que Mauritânia levou um golpe de Humberto. Ex-atriz se desespera ao perceber, que entregou suas ações para o diretor de marketing. Mauritânia vai ficar em maus lençóis depois de um golpe de Humberto. E quem vai descobrir tudinho, é a amiga e fiel, escudeira da ex-atriz Patissi. Após se dar conta, que perdeu seu dinheiro, a herdeira de Rausito, ficará desesperada com a nova conta bancária. Tudo começa quando Patissi chama a atenção de Mauritânia, para contratar uma babá, para cuidar do neto da ricaça. Assim que eu conseguir desbloquear a minha conta, eu faço isso, né, diz ela. A amiga então, fica intrigada. Como assim? Não sei, Patissi. Estou tentando fazer uma transferência aqui, e não consegui. Está dizendo que a minha conta está bloqueada, e está chegando aqui várias faturas. Eu não combinei esse valor com Humberto, não foi isso. Está estranho, desabafa Mauritânia. Patissi diz para a ex-atriz ligar para ele. Então, Mauritânia responde que já ligou, mas Humberto não atende. Inclusive, ela conta que também mandou mensagem, mas também não teve resposta. Mauritânia, desculpa isso aí. Está muito estranho. Ele não te deu papel nenhum para assinar, né, questiona a mãe de Javé. A mãe de Brenda confirma que sim. Ele deu? Mas você leu? Pergunta Patissi, que vê a amiga fazendo não com a cabeça. Ai, Mauritânia. O que ele te deu para assinar? Cadê o documento? Cadê o papel? Deixa eu ler, pede a mãe de Javé. Patissi começa a ler, e, em seguida, Mauritânia pergunta se ela entende sobre esse tipo de documento. Entendo, sim, o suficiente. Tanto tempo casada com o Rausito eu aprendi um pouco. Meu Deus do céu, o que é isso? Se choca ela. O que, Patissi? Fala logo. Está me assustando. É o que? Pergunta Mauritânia. Aqui diz que você empenhou as suas ações na Rodis, para conseguir um empréstimo de 6 milhões de reais, explica Patissi. Não, isso Humberto até me falou, mas falou que era um procedimento normal, diz a mãe de Brenda. Mauritânia, eu estou com falta de ar. O que está escrito aqui, é que uma empresa chamada Otreb te emprestou dinheiro representa, a totalidade das suas ações na Rodis, explica Patissi. O que é isso? Eu perdi minhas ações? É isso? Mas elas valem muito mais, do que 6 milhões de reais. Eu perdi? Se desespera ex-atriz. Nesse momento, Patissi pede calma para a amiga. Estou nervosa, cacete, declara Mauritânia. Eu sei. Olha, tenta entender direito. Mauritânia, você assinou um monte de documento empenhando as suas ações em troca de um empréstimo. Então, legalmente essa empresa, nesse momento, ela responde pela totalidade das ações da Rodis, das suas ações, diz Patissi. Patissi explica que o saldo bancário deve estar negativo, por isso que a conta da ex-atriz está bloqueada. Humberto deve ter deixado de injetar dinheiro na tua conta, para poder pagar os custos lá do clipe da Brenda, afirma mãe de Javé. Humberto me aplicou um golpe. É isso? Isso não vai ficar assim, afirma Mauritânia. A ex-atriz sai do escritório após descobrir, que caiu em um golpe. Eita, por essa gente não esperava. Qual será a reação de Mauritânia, e o que ela deve fazer?